Gente, notícia urgente que acaba de chegar, morre pai de famosa em grave acidente e quer saber quem é fica até o final do vídeo que te conto, mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. O pai da ex-BBB Amanda Gontijo morreu em um acidente de trânsito próximo a Goiânia e ela disse que Antônio Soares estava trabalhando. Em uma postagem nas redes sociais, ela anunciou o falecimento e postou uma mensagem de carinho ao pai. Hoje acordei com uma notícia muito triste, o céu ganhou mais uma estrelinha. Ainda sem acreditar que meu papi soberano se foi. Ela disse que o pai já tinha sobrevivido a momentos difíceis, tendo ficado entubado com Covid-19 e sofrendo duas paradas respiratórias. Desta vez Deus ou sei lá o destino levou ele de nós, de uma forma drástica, porém de um jeito que eu sempre imaginei que seria. Em um acidente trabalhando, duas coisas que ele amava, dirigir, estar na estrada e trabalhar, completou a ex-BBB. A ex-BBB disse que foi informada pela família de que uma carreta tentou ultrapassar outra e acabou jogando o carro em que o pai estava para o acostamento e ele acabou batendo. O irmão de Amanda, Bruno Buntijo, estava em outro carro e viu o acidente. Acordei com minha mãe me ligando. Tomei meu banho. Chorei. Odiei a vida e resolvi compartilhar a notícia porque recebi mensagens perguntando como ele estava. Meu pai sempre foi muito querido, muito proativo, atencioso. Todo mundo gostava muito dele, disse. Amanda está em São Paulo acompanhando o marido, o cirurgião plástico Danilo Monteiro, em um procedimento. Na publicação feita na rede social, amigos lamentaram a morte de Antônio e desejaram força a Amanda. Deu com forte o seu coração, minha amiga. Força, disse uma pessoa. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.